Boa tarde, rapaziada, tamo aí. Hoje, né, pra gente primeiro mostrar aí um vídeo do Deverson aí que tá rolando aí na internet, né, um vídeo muito engraçado, assim, né, o Deverson é um jogador, eu não consigo ter uma raiva, assim, do Deverson, sabe? Ele é um jogador que se esforça, tudo, às vezes a gente fica puto, né, com razão, quando ele faz aquelas goiabices dentro de campo, mas ele parece que fora de campo é um cara legal, né, parece que fora de campo é um cara de grupo, um cara que tá ali num arruma confusão, né, até quando o Luiz Adriano xingou, o torcedor do Deverson foi ali, pediu calma, a outra vez também no banco de reserva, quando o Luiz Adriano discutiu com o torcedor, o Deverson foi lá também, né, então o Deverson parece ser um cara bom de grupo, o problema é dentro de campo, mesmo que o Deverson acaba, às vezes, extrapolando, né, ele melhorou um pouco, né, melhorou um pouco nessa questão, mas ainda, né, tem a qualidade, a questão da qualidade técnica, né, do Deverson, espero que ele ajude aí bastante o Palmeiras aí nessa final da Libertadores, e também na continuação do Brasileiro, e uma torcedora do Palmeiras foi até, né, a frente do centro de treinamento, e acabou, acho que o Deverson tava saindo, e ela, acho que falou com o Deverson ali, vamos dançar, Deverson, e o Deverson acabou saindo e dançando com ela, aquela música da comemoração, né, que ele fez outro dia no jogo, eu tirei o áudio aqui pra não dar problema pro canal, então eu vou colocar aqui pra vocês verem, né, olha lá, o Deverson lá, a menina foi, parou, e dançou com ele, olha lá, olha isso, você passa de carro, né, imagina você tá passando de carro, e aí você vê na porta do CT, um jogador do Palmeiras com um torcedor dançando tiktok, né, mano, é surreal isso, né, mas é legal, né, que é um cara que atende os fãs, né, contrário de muitos jogadores que tem por aí, mala, né, olha lá, imagina o Abel saindo de carro, e vendo isso daí acontecendo, um jogador dele dançando, é engraçado, né, só quis aí pegar ali uma curiosidade aí, que tá rolando aí na internet, e também aproveitar pra avisar o torcedor palmeirense pra não cair, não caia na lábia da imprensa, hein, rapaziada, não caia na lábia da imprensa, já tô vendo aí o Neto falando, o Palmeiras vai ser campeão da Libertadores, com todo, né, aí vai começar já a jogar a responsabilidade, né, vai jogar o favoritismo pro lado do Palmeiras, né, isso, eu prefiro que o favoritismo não esteja do nosso lado, né, eu prefiro que não esteja do nosso lado, eu não sei a opinião de vocês, né, deixa aí a sua opinião quanto a isso, eu prefiro que a gente continue do jeito que a gente tava, tava, pé no chão, né, agora o Flamengo, o único título que pode ganhar esse ano ainda, né, teoricamente aí, o brasileiro, porque, teoricamente é Libertadores, né, o brasileiro, acho que tá difícil, né, tanto pro Flamengo como o Palmeiras, ainda dá, dá, mas tá difícil, então eu quero que a gente manter os pés no chão, e não caia nessa lábia aí, né, que agora já vai inverter, né, até outro dia o Palmeiras era o time que tava horrível, o Flamengo tava lá em cima, e agora já tá mudando o cenário, né, então é isso aí, né, galera, vamos esperar com o pé no chão, e não criar, né, essa expectativa toda assim, né, e ficar nessa da imprensa aí, beleza? Grande abraço pra todo mundo, e vamos terminar esse vídeo com o Davison dançando, dança, Davinho, ó lá, ó lá ele lá, termina com o Davison dançando, Davison é foda, o Davison dançando, olha lá, Ê, Davison, hein, eu vou lá, vou lá também dançar com o Davison, espero que ele faça o gol na Libertadores, se Deus quiser, e dance lá no Uruguai, valeu rapaziada,